Salve, salve Terra Negra, muito prazer, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vitor Augusto, estou aqui do lado do Big Johnny para o segundo episódio do semanário 14 do nosso 14º semanário. Achou que não ia ter, né? Achou errado, tá? E aí olha só, agora o Big Johnny, vamos dar um destaque aqui para a monarquia britânica, para essa belezura, que é a Rainha Elizabeth II, e aí eu vou trazer uma notícia da BBC Londrina, que é inclusive estatal, olha que maravilha, a notícia é a seguinte, como a rainha da Inglaterra ganha dinheiro? É, é uma boa pergunta, né? A chamada é. É uma boa pergunta. O governo britânico anunciou que a Rainha Elizabeth II vai receber um aumento de 8% no pagamento público que recebe após um bom desempenho no último ano da Crown Estate, que é a entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido, que anunciou um lucro de 328 milhões de libras, 1,4 bilhão de reais, em 2016 barra 2017, no bienio. Um aumento de 24 milhões de libras, 101 milhões de reais, em relação ao ano anterior. Então essa é uma belíssima chamada. Então, de acordo com essa reportagem da BBC, a monarquia inglesa é superavitária. Explique melhor, Vitor Augusto. Vamos lá, e sondando nessa notícia aí da BBC, eu comecei a destrinchar a nossa querida Bete. A Bete, ela tira dinheiro de muitos lugares, mas ela recebe o salário dela, igual o presidente da República aqui no Brasil recebe um salário, que inclusive é menor do que os ministros do STF, não é? É. O ministro do STF é o maior salário do país, legalmente, pelo menos. Ela recebe do tal do fundo soberano. O que é o fundo soberano? É um pagamento fixo do Tesouro Britânico e ele é pago para a rainha por um motivo óbvio, que aí depois ela repassa para todos os seus funcionários. A corte. Isso, para custear a família, viagem oficial, manutenção do palácio de Buckingham, e agora dia no bienio de 2017-2018, esse pagamento será de 82,2 milhões de libras exterlinas. Então, tem um aumento significativo comparado ao bienio anterior. E aí, esse tal de fundo soberano é um percentual dos lucros da coroa. Esses lucros da coroa, ou seja, os lucros todos obtidos pela monarquia, são geridos por uma empresa, entre aspas, chamada Crown Estate. E aí, essa empresa paga, leva os lucros lá para o Tesouro, o Tesouro volta com isso para, através do fundo soberano, para a rainha. Então, isso seria autossustentável. Você sacou qual que é o ciclo? Então, em tese, o britânico não tiraria dinheiro do bolso para custear a monarquia inglesa. Essa que é a questão. Na verdade, ele tira, tem um tributo lá que é de 65 pences, que é os centavos, né? 65 centavos de libras. Então, eles pagam, mas isso é o que equivale a dois reais e pouquinho, entendeu? E a monarquia seria autossuficiente mesmo. O meu questionamento é o seguinte, a gente vira e mexe, a gente fica criticando a monarquia inglesa e tudo mais, toda essa pompa. E eu não tenho interesse nenhum nessa porra aí não, mas a gente não fala da monarquia brasileira. E aí, quem somos nós, brasileiros, para ficar falando bobagem, sou da monarquia inglesa. A monarquia brasileira é muito podre. A monarquia brasileira é na figura do Dom Bertrand, que até coloquei nesse semanário também. O Dom Bertrand, a gente vai problematizar daqui a pouco e aí nós vamos ter espaço para poder falar um pouco melhor da linha sucessiva da monarquia brasileira. Existe a monarquia que é a monarquia histórica, a monarquia da família do Bertrand. Agora tem a outra monarquia, que é a monarquia que a gente não aceita que existe, que são ex-governadores, que são ex-presidentes, que recebem salários vitalícios, que estão aposentados, que têm seguranças, motoristas. Então, os nossos ex-presidentes da República. Além disso, os atuais senadores são monarcas. Os ministros do STF também são monarcas, que usam jatinhos, né, Gilmar Mendes? E aí, todos esses aí estão na monarquia. Eles vivem nessa opulência, eles vivem no luxo. Então, se você parar para pensar, os três poderes do Brasil são poderes monárquicos quase, eles vivem no luxo eterno. No berço esplêndido. Justamente. Então, ai de você, quem somos nós, brasileiros, para poder ficar falando mal da monarquia inglesa, sendo que ela se sustenta da forma que ela se sustenta. Uma coisa que, normalmente, as pessoas não sabem muito bem separar, não é, Vitoca? Justo. A questão do que seria uma monarquia parlamentarista, que é o caso da monarquia inglesa. Importante você parar. E do que seria uma monarquia absolutista, como temos ainda muitos. É impressionante você falar isso, né? Parabéns saudita. Exatamente. Ou as chamadas petromonarquias, conhecidas como petromonarquias, que, aliás, várias delas foram implantadas pela própria Inglaterra, né? Em países como o Kuwait, por exemplo. Mas, é dizer que a rainha não tem, longe de ter, poderes absolutos. Justamente. Inclusive, as posses da rainha, ela não pode nem vender. Então, a monarquia inglesa, ela é detentora de muitos imóveis. Eu vou trabalhar isso mais pra frente. Mas a rainha não pode, ela não pode vender isso e colocar no, vamos dizer, entre aspas, no CPF, na conta dela, no banco. Sacou? Isso não é dela, isso é da monarquia, então ela é a responsável pela gestão disso. Mas, no caso da Inglaterra, a questão da monarquia e do simbolismo acaba sendo relevante, acaba sendo importante. O que eu não consigo concordar até hoje é com a monarquia absolutista, efetiva, como você tem na Arábia Saudita. Que aí é inadmissível moralmente, humanamente. É algo muito diferente do que se tem no Reino Unido em geral. E aí, esse Crown State, que é o responsável por gerir esses cofres da monarquia, foi criado em 1760 pelo rei George III e aí ele chegou a um acordo básico que o lucro iria pro tesouro do Reino Unido, do que viria a ser o Reino Unido da atualidade e depois ele receberia um pagamento fixo, pagamento anual, que é esse tal de fundo soberano. Ok. Fessor, de onde veio a mania, Fessor? Caramba, que mania, caramba, bicho. Porque eu fico falando isso em sala o tempo inteiro, antevendo a pergunta do aluno, eu falo, Fessor, mas e tal coisa? É. Porque eu já sei que o aluno vai perguntar, a gente é escaldado, a gente já sabe que o aluno vai perguntar tal coisa, eu já adianto. E agora eu já sabia que os nossos ouvintes aqui, maravilhosos, espetaculares, iriam perguntar de onde que vem essa grana? Vem das residências imóvel na Inglaterra, vale muita grana. Sim. Imóvel, não, não. Então imóvel vale muito dinheiro. Escritórios, lojas, empresas, centros comerciais, a monarquia também é dona de terras na Inglaterra, Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte. Então faz a linha Carmelina Ferraz, é rica, é rica. E essa rainha ou rei em exercício recebe do tesouro 15% do lucro que a Crown State fez naquele ano. Então massa, recebe um percentual e nem é tudo. Olha que interessante. A proposta é que agora eles vão aumentar o repasse para a monarquia, porque a monarquia precisa fazer uma reforma, fazer puxadinhos no Palácio de Buckingham. É que os filhos estão casando, cada filho que é o seu quartinho, cada filho que é o seu pequeno, singelo quarto, e aí eles vão fazer uma série de reformas, quem sabe montar uns palacinhos no fundo, vão fazer um puxadinho em Buckingham. e eles vão agora aumentar para 25% esse percentual recebido. É, sim. Então, dentre as posses da BET, nós temos aí ações também de empresas britânicas, as mais seguras possíveis, são também parte de posse da monarquia. Além disso, coleção de selos, lá eles são muito preocupados em relação à questão dos selos, né? Então, a coleção de selos, joias, carros, cavalos. Cavalo vale muito dinheiro, João? Não. Cavalo vale muito dinheiro. E os brindantes são muito... Imagina os cavalos da Corobre. Isso aí. Eles são muito controlados em relação a isso. Vale até uma dica aí para você assistir uma série chamada Peak Blinders. A série se passa no final da Primeira Guerra Mundial em Birmingham, lá pertinho de Londres, e é bem interessante, o contexto da série é brilhante, o contexto da série é sensacional. Então, há intervenções britânicas lá no norte da África, mostra tudo, é bem legal. Interessante, senhor Vitor Augusto, é que eu fico pensando que a casa, que as joias da coroa devem ter um pouco de ouro, um pouquinho só, que foi extraído das praias aqui de Minas Gerais, né? Os buracos do Tejuco, ouro preto, Mariana, esse ouro que alimentou, né? Enquanto os portugueses queriam farrear, vamos colocar assim nesse nível, os ingleses já acumulam... Isso é uma acumulação histórica, né? É, isso quem gosta de citar muito é o Carlos Walter Porto Gonçalves, o nosso querido tutor, né? Então, um abraço para quem for aluno aí no Rio de Janeiro do Carlos Walter. Isso. Converse com ele por nós, fazendo um grande favor, mande um grande abraço de toda a equipe do Terra Negra. Nós somos fãs assíduos das obras do Carlos Walter, e ele cita a situação do ecocídio. Ecocídio, exatamente. O ecocídio, que é a apropriação por parte dessas metrópoles dos recursos de colônias em geral, que eram colônias europeias, e é o que acabou minando, exaurindo os recursos aqui de Minas em relação a essa questão do ouro também, né? Além disso, ele cita que essa acumulação de bens das metrópoles e do Reino Unido não é diferente, também foi pautada no genocídio, no ecocídio, no etnocídio, na servidão, na escravidão, no estupro, na pirataria. Então, o Reino Unido é riquíssimo hoje, é maravilhoso você caminhar por Londres, é maravilhoso você também caminhar por Paris, lá na França, mas deixe que você entenda muito bem quais foram os caminhos adotados por essas potências ao longo da história. E entenda também que não é à toa, a gente até citou no semanário passado, que essas nações são nações acometidas frequentemente por atentados terroristas e isso não veio do dia para a noite. Isso não foi porque a rainha acordou de TPM e um dia falou mal de parte da população musulmana. Isso é construído historicamente. Então, vamos entender que toda essa riqueza, ela tem uma origem, e a origem foi a apropriação de outros povos. E um dos maiores impérios que a Terra já assistiu em termos de extensão. Se você pensar a extensão do que foi o Império Britânico, na segunda metade do século XIX, barra primeira metade do século XX, abrangendo extensas áreas da Ásia, Oriente Médio, Ásia Meridional, enormes áreas da África, uma relação de exploração não que direta de seus territórios, mas indireta com relação à América Latina, com colônias também aqui na América Central. Então, evidentemente que esse processo de divisão internacional do trabalho, ele se estabelece a partir também dessa expansão do Império. E aí a riqueza da Bete, não é, Bete? É, o Reino Unido. O colar de pérolas. É pérola mesmo, Bete? Ah, com certeza. Pode ter certeza que não é paralelo, não é janeiro. Não, não é. É, o Reino Unido nunca dorme, né? Ah, meu Deus. Nunca dorme, é impressionante. Em cada ponto do planeta Terra, você com certeza tem a colônia, e que inclusive esses membros da colônia, elas se transformaram hoje na Commonwealth. Commonwealth. Massa. E só para terminar essa lista de bens e posses, ainda temos a coleção real, que tem as joias da coroa, que o João Marcelo citou aqui, essas obras de arte, móveis antigos, fotografias históricas, livros, são mais de um milhão de objetos de posse dessa coroa, e o valor estimado, é difícil estimar esse valor, né? Porque uma obra de arte, como é que você estima? Uma joia da coroa, como é que você estima? E aí vale a pena até, inclusive, indicar já de antemão, Pantera Negra. Pantera Negra. Pantera Negra, muito legal. Ele chega a citar essa questão lá também, que é bem interessante. E esses um milhão de objetos são estimados em 10 bilhões de libras. E vai para lá de 45 bilhões de reais. Dorme com essa, hein? Chuga essa regra. E aí, meus caros, é isso. A monarquia, a monarquia britânica é muito questionada, mas ela tem de onde tirar, tem de onde tirar, diferentemente da monarquia brasileira. Ô João, tem uma notícia interessante, que eu acho que extrapola essa questão do casamento real, e da gente ficar problematizando qual foi a cor do vestido, está utilizada, é o seguinte, para avariar a Europa dando seus sinais tristes, sinais voltados ao racismo, à homofobia e por aí vai. Triste mesmo. E tem uma notícia aqui da Deutsche Welle, que é um jornal alemão, está em mais de 30 países, a Deutsche Welle, e ela coloca a seguinte manchete. TV alemã é criticada por preconceito ao cobrir casamento real. Em redes sociais e na própria imprensa, comentaristas da ZDF são acusados de fazer observações racistas e sexistas durante a transmissão da União do Príncipe Harry com Meghan Markle. Negros foram chamados de exóticos. Que isso, cara. Nós estamos no século XXI. Exóticos, exóticos, cara. Exóticos, é isso que a gente tem que ouvir no século XXI. Na TV, olha só. Comentar isso, como é que nós vamos comentar isso? Na TV, houve comentários sobre o cabelo da mãe da noiva. A noiva, tem origens negras, né? Então, a mãe da noiva, a Dória Hagland, o comentário foi o seguinte. São dreadlocks na mãe da Meghan? Meghan questionou um comentarista da ZDF, que recebeu a resposta. É um cabelo encaracolado que foi um pouco desencaracolado. O mesmo que Meghan provavelmente faz o tempo todo. Olha o nível, olha a baixaria. Eu acho que a TV... Isso se aproxima da TV brasileira, assim. Se aproxima bastante da TV brasileira em termos de baixaria. Outros comentários foram os comentários sobre o coral. O coral foi maravilhoso, cantou o clássico, né? Stand by me. Stand by me. Puta, que sacanagem. Tuta música. Cara, que foda música. Desculpa o palavreado, mas que sensacional. Muito bom. Espetacular. E aí, após o coral, o comentário nessa televisão foi... O coral cantou lindamente negro. O que é cantar lindamente negro, meu querido assinante? Eu queria... Lindamente negro. Escreva nos comentários aí. O que é cantar lindamente negro? Me expliquem, por favor, o que é cantar lindamente negro? Eu queria saber. Sim. Outro comentário foi a respeito da identificação racial de Meghan. Segundo a imprensa alemã, um dos comentaristas que a americana... Sempre quis uma família estilo Barbie. Mas esqueceu que só existem bonecas Barbies brancas ou negras. Sugerindo que por ter uma pele mais clara, ela não seria nenhum nem outro. Que bosta. Eu não tinha outro comentário a fazer que não ia falar isso. Que bosta. De ver, é sério que você está falando uma coisa dessa? Hoje eu não para por aí não. Eu selecionei alguns comentários aqui. Eu acho importante trazer. Olha só. Vai. Meghan Markle e o príncipe Harry se casaram nesse sábado na capela de São Jorge. São Jorge, inclusive, que é a bandeira da Inglaterra, a cruz de São Jorge. E aí no castelo de Windsor, com 600 convidados. A cerimônia contou com várias quebras de protocolo. Isso é lindo. Com uma recusa da noiva em pronunciar a palavra obediência. Olha só. Os votos da mulher normalmente são amar, cuidar e obedecer. Aí a Meghan foi lá e falou assim, eu prometo amar e cuidar. Foda. Cara, Meghan, parabéns. Parabéns. Um brinde para a Meghan aqui com a careca do Terra Negra. Um brinde para a Meghan. Então, Meghan, parabéns pela sua postura em relação a essa loucura, a essa insanidade. Que foram esses votos, essa proposta de votos. E ela calou todos esses malditos, esses comentários. Só com essa... Dorme com essa aí, TV alemã. Vai lá, fica essa manga aí. E aí o último comentário que eu selecionei aqui foram os comentários positivos em relação ao bispo, que é o Michael Curry. Que é o primeiro afro-americano a presidir a igreja episcopal. E ele é ativista negro, ativista pelos direitos negros dos Estados Unidos, pela questão LGBT. Então, é um camarada que... O discurso dele eu fiz questão de ver depois que eu vi os comentários. E foi um discurso maravilhoso. Depois dá uma procurada no YouTube que vale muito a pena ver. Então, parabéns porque é um casamento real com toda a sua pompa, com toda a sua falta de necessidade de alguns comentários, falta de necessidade dessa pompa toda, mas tiveram muitos pontos legais, muitos pontos positivos. Só essa afirmação já é uma afirmação de que muitas coisas estão mudando. Às vezes a gente fica imerso no nosso tempo histórico, que é um micro recorte, né? Em cima do mar e do grande lapso de tempo das mudanças. Mas o que eu vejo é que alguns sinais estão sendo colocados de que as estruturas de poder elas passam por mudanças muito vigorosas. Quando eu vejo esse casamento e eu vejo literalmente, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mulher mestiça. É isso que nós estamos falando. Justo. E ela está entrando na casa real. É uma mulher mestiça. Fazendo aqui uma analogia com a frase que eu vi registrada aí na mídia essa semana do Papa Francisco, ao falar com um homossexual, ele disse o seguinte, foi Deus que o fez assim. Foi uma das frases, digamos, mais progressistas de um Papa em relação ao homossexualismo da história, se não for a mais. Foi fantástico. E essas estruturas de poder, quando elas mudam no sentido de entender a humanidade pela humanidade, começar a construir a ideia de que não somos cor de pele, não somos credo, não somos nações, não somos opções sexuais, nós somos acima disso tudo seres humanos. Que é a proposta utópica da música imagine de John Lennon. Eu vejo que, por mais distante ainda que a gente esteja da utopia de John Lennon, eu vejo que há sinais de que é possível. Há luzes acesas no fim do túnel. E, sinceramente, quando eu vejo a opção pela não obediência, pela não expressão dessa palavra, diante de tanta estrutura de poder montada em cima de uma estrutura patriarcal e a que ao mesmo tempo foi rompida pela própria figura da rainha. Justamente. Eu digo que, efetivamente, eu vejo luzes no fim do túnel. Então, muito bom, Big Johnny. Com isso, a gente encerra nosso ciclo aqui em relação à questão do casamento real, que a gente espera ter provado para vocês. É muito mais amplo, é muito significativo, tem como a gente tirar muita coisa, como as ciências humanas nos mostram sempre. As ciências humanas, elas são impressionantes. E eu fico muito triste pelo fato da gente ter uma luta encampada de corporações e do Ministério da Educação contra as ciências humanas, desvalorizando constantemente as ciências humanas. Me desculpa muito falar coisa dessas, mas ciências humanas é foda pra caralho. Olha o que a gente acabou de fazer. A gente pegou comentários banais, comentários desumanos. A gente pegou uma coisa que parece ser banal, parece ser ridícula, que é o casamento real. Para alguns, alguns rechaçam o casamento real. Mas a gente conseguiu tirar bastante informação que é proveitosa, que é engrandecedora de algo que é singelo, de algo que parece ser muito simples. Então, as ciências humanas, elas não podem continuar sofrendo os ataques que vêm sofrendo sistematicamente por grandes empresas que supostamente são das áreas de educação e pelo Ministério da Educação. Então, fica aí o recado meu e eu acredito que seja da equipe do Terra Negra também. Eu também, sim. E muito obrigado por terem assistido aqui o nosso semanário. Ajudem aqui, comentem no nosso semanário que a gente sempre responde a todo mundo. Participe ativamente que a gente quer trocar o máximo de ideias possível. Isso, vamos ao debate! Justamente, a promoção do debate sadio. Então, um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. Até amanhã. Até mais, galera. Até amanhã. Até amanhã.